Olá a todos meu nome é Alexandre Magno estamos de volta aqui para mais um vídeo é o vídeo de hoje aqui ainda vou dar continuidade aí é o file transfer né dá uma palinha mais um esclarecimento a mais é ver que muita gente tem dúvida muita gente tem erros é quando utiliza o file transfer ok então assim para para exemplificar é muitos assim diz assim a porque na sua máquina funciona não sei o que então vou fazer um pouquinho diferente vou dar um esclarecimento sobre o file transfer algumas dicas muito importante muito importante certo e demonstrar também aqui o uso aqui com cgi galera botar subir um cgi aí para o minha hospedagem hostgate vou até deixar uns dias aí para vocês testarem né é aí quiser testar ok e e mostrar que funciona dá um abrir um pouquinho a somente aí para vocês para desacoplar e não ficarem preso a xyz ok então uma palinha para vocês ok então vamos lá o vídeo de hoje é muito interessante ó aqui eu tô usando só para que faça eu tô usando te envio né porque eu tô na minha máquina que é o Windows é aqui eu até uma palinha uma propaganda aí que tinha viu eu sou licenciado te envio prêmio a venham do time viu desde a versão 4.0 que hoje tá na versão deixa eu ver aqui na versão 15.20 certo então se sou usuário te envio muito antigo vale vale a pena é um dos softwares que eu mais admiro que eu mais gosto aí processo remoto muito top ok então tô acessando o meu mundo que meu mundo aqui é o 20 20 04 né é é vamos até ver aqui lsb release né e ele diz e menos a então tá aqui ó tô no Ubuntu 20 04 ok a versão 20 04 02 LTS certo uma versão aqui que eu trouxe para teste é uma máquina que teste tô usando Lazarus vou demonstrar aí no Lazarus porque o Lazarus é no Linux é free você não precisa dar um rim para usar é e iria demonstrar também o que a gente vai fazer subir no CGI no no Delphi mas o Delphi para que você tenha a versão para que compile para o Linux é versão Enterprise para cima então eu não tenho Enterprise eu não vou comprar a versão que eu tenho Enterprise é do no meu Seattle e o Seattle não compila para o Linux ok então assim eu uso até o CE para demonstrar aqui não para a produção que a produção eu uso o Seattle para que ninguém pegue no meu calcanhar que demonstra porque é num CE porque a tela escura eu tenho é miopia astigmatismo então o branco demais atrapalha a certa vista cansa vista então acho o o o o o painel o o tema Dark muito mais suave para quem tem problema de vista que é então uso ele aí eu não tô vendendo não to trocando não tô infringindo nada ilegal ok então como Lázaros é grátis então o Lazarus para o Linux top galera o pila nativamente você pode fazer todo o seu código no Lázaro Windows e na hora de compilar você joga pro Linux e gera o seu binário, tá lá show de bola, ou pode instalar o Lazarus Cross plataforma, então no próprio Windows você compilar pra Linux, então também vai, mas eu prefiro cada macaco no seu galho, então se eu tô no Windows, eu tenho a versão pra Windows, se for no Linux eu tenho a versão pro Linux, porque eu não preciso configurar muita coisa, mexer na... não o mais simples possível é o que eu gosto, é o que eu uso então eu tenho uma versão pra Windows e uma versão pra Linux faço tudo no Windows depois vou lá, transfiro pro Linux e compilo e tá funcionando, show de bola ok, então aqui vamos abrir o nosso Lazarus já deixei até preparado aqui, semi preparado certo o nosso projeto ok, então aqui o nosso projeto é um rossi, certo? vou mostrar aqui o código o rossi no Linux existe umas limitações sim, mas ele tampouco que ele não tem, por exemplo o stand alone mas ele tem aqui o o console, como a gente chama funciona até muito melhor até que o stand alone mas querendo criar tudo então o servidor rossi se resume só isso aqui galera só isso aqui é o servidor rossi então eu tenho o modi que é muito importante muita gente aí tenta usar o rossi no Lazarus e apanha porque o modi tem que ser delphi não porque o padrão é o fpc então você usa o modi o modi pra delphi que vai estar compatível certo fulllinux habilita o citreads né estou usando duas classes padrão do do fpascal chamo o rossi uma inundia que eu não preciso o rossi não precisa instalar feito componente feito o hash dataware certo como disse rossi tem segue o seu conceito hash dataware segue o conceito dele são coisas diferentes ok muita gente não gosta do rossi porque tudo é via programação não é visual aquele arrastar componente então muita gente não gosta tem aqueles que estão viciados no arrastar componente não gostam não roda porque escreve então é preguiçoso de escrever ou não sabe e se apegou aquilo ali é é acha mais fácil mas galera saia da sua caixinha tente programar mesmo que seja hard por quê? porque além de você estar praticando você está aumentando o seu conhecimento tem muita gente que não sabe nem o free and deal por exemplo um que a gente usa muito ou alguns métodos que tem nativo ninguém sabe nem de que unit pertence porque está fechado aquilo ali está preso naquela caixinha de arrastar componente então vamos evoluir ajuda o conhecimento está errado usar hard? não cara não está errado mas eu estou dizendo assim na evolução das linguagens quando você pega uma linguagem mais atual não existe esse negócio de hard é via munheca então você vai ter que escrever então o seu conhecimento a sua prática vai lhe ajudar muito para essas novas linguagens ok? então ó passei o Ross tem uma unit que eu chamo de component aqui certo? eu não vou exibir meus códigos porque eu vejo que muita gente não quer aprender muita gente quer código certo? então código cara não te ajuda então eu sou daquele ajudo a vocês a pensarem que isso vão te ajudar muito melhor ok? então eu tenho minha unit que eu chamo de componentes o que é que esses componentes aqui dentro do Ross para mim são os midway então eu digo eu uso 5 midway todo o meu meu sistema assim que não uso os 5 de uma vez claro mas eu só uso 5 midway toda a minha história aí comecei com o Ross só uso 5 midway é o do autenticação básica JWT que pode ser um ou outro os dois você escolhe certo? de compressão de dados e o stream certo? o quinto é um midway pessoal meu que eu criei meu midway para mim para minha usabilidade então são os 5 midways que eu utilizo o resto para mim não me interessa não interessa a minha Alexandre Magno mas quem quiser utilizar o conceito deles tudo fique à vontade mas para mim Alexandre Magno só são esses 5 4 são de terceiro e um meu certo? demais eu já faço com ferramentas minhas que me atendem num conceito mais genérico certo? porque as regras que tem outros midway eu posso querer utilizar no resto da tal L posso querer usar no Ross ou qualquer outra que aparecer aí um XPTO novo eu já estou preparado porque eu não estou preso nem a Ross nem a resto da tal L ok? então eu tenho esse conceito comigo então seto meus midway que eu chamo de componente e seto as minhas rotas que estão aqui uma rota de transfer que é o file transfer que eu criei aqui para demonstrar para vocês então o que é que lá o endpoint e a regra que ele vai fazer e o servidor Ross se resume isso aqui carrego meu midway carrego minha rota e starto o meu servidor só isso só isso aqui é o servidor o resto o Ross faz tudo para mim não preciso botar componente fazer isso aqui então se eu executar deixa eu até dar um build se eu executar ó com f9 já executou né porque o o linux ele não exibe aquele uma tela preta como no windows certo mas já está rodando se eu vim aqui ó na minha máquina esse é dia da minha máquina aqui ok então ó lá aquela máquina tá no ip 192.68.0.2 a porta 90 95 ok então se o tel vai pedir autenticação eu botei admin admin certo então tá aí o status do servidor que criei um 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 evento por padrão o ross não vem nada de status ele é cru aquela casca tudo então ele só faz o que é pra fazer e concordo e concordo não adianta você inventar muita coisa porque você incha tanto o teu executável que fica complicado de fazer e só atrapalha porque tem funcionalidades que você não vai usar mas tá lá só vai crescer então quando você modulariza faz esse conceito de módulos é top então criei esse evento pra mostrar esse servidor pra um lado pro outro simples então meu servidor em si aqui já tá funcionando deixa eu voltar aqui pro coisa esse é do do int deixa eu até parar aqui stop parei se eu mandar reload ele vai dar erro agora porque o servidor tá parado parou o servidor para tudo ok então servidor só isso só isso agora vamos transformar esse servidor num cgi ok olha como é difícil mexer algum código só vou mexer aqui tirar a porta 9095 porque cgi vai usar a porta do apache no caso na minha situação aqui que eu vou subir para uma hospedagem do hostgate hospedagem simples compartilhada então lá é apache linux então vai usar a porta 80 padrão deles lá então a gente não informa a porta aqui no salvo e só vem aqui na minha diretiva ó project options tá aqui define e vou habilitar host cgi diz que a minha diretiva ele vai usar agora diretiva cgi ok só isso só isso já é um cgi cara então ó vou até apagar aqui ó isso aqui ó isso aqui é onde ele tá gerando o meu binário apaguei vou lá no meu cgi dar um shift f9 mandar fazer o build então já compilou uma coisa interessante do 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 lazarus galera é a redução do executável o executável ficou com 1.9 eu tô usando o recurso lá do lazarus que é separar o debug do 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 executável em si então ele cria um arquivo separado de debug que é 3.7 e o executável puro sem a regra do debug fica sendo 1.9 quando você habilita não habilita ele fica 3.7 mais 1.9 então fica o teu executável muito inchado quando você habilita esse recurso no lazarus ele separa o arquivo de debug do arquivo binário em si então fica um binário bem pequeno mesmo isso aqui não é do ross não é do de resta isso aqui é do lazarus tanto lazarus linux como lazarus windows muito show isso aqui eu achei fantástico reduz o executável deixa o executável bem pequeno então aqui já tem meu binário pronto ross file transfer então vem aqui na minha hospedagem estou na hospedagem do hostgate certo então o hostgate direito aqui ó eu tenho meu domínio magno.tech.br tem uma pasta que eu criei api certo aqui ó então dentro da pasta api é onde eu vou colocar o meu binário aqui ó então a pasta api é onde vai estar aqui meu binário que está vazia certo é hoje hoje eu domino essa parte aqui de configuração do painel eu acho muito interessante antigamente eu tinha um pensamento mas hoje que eu a conheci a fundo vejo que não há necessidade nem de eu colocar aquela pasta cgi-bin posso colocar qualquer pasta que vai funcionar então vou até demonstrar aqui para vocês ó criei uma pasta chamada api vou carregar o meu binário então vou selecionar aqui ó tá aqui tá dentro de project cgi-transfer né ó lib que eu criei e tá aqui ó host file-transfer 1.9 9,12 a hora então ó vou subir já subiu 1.9 vou voltar para a tela já tá aqui o meu file-transfer vou renomear ele ó eu não vou usar file host file-transfer vou renomear ele ok vou colocar o nome olha isso aqui que até interessante magno.srv não há necessidade de eu ser obrigatório .cgi eu vou usar magno.srv ok deu renome ok é antes de eu de eu de eu fazer aqui deixa eu até botar outro nome só para que eu mostre para vocês que não está funcionando vou botar magno.srv certo renomeei vou lá no meu no meu browser então https .srv 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 ok quiser conhecer até aqui meu site onde adiciono os portais do curso né tem um portal novo e o portal antigo ok aí vem barra api né que é o nosso nosso pasta lá que a gente deu e magno.srv vocês vão ver que vai dar erro que não existe push gate não existe ainda então vamos voltar lá para o nosso linux e vou renomear o meu cgi né a galera do cgi que gosta eu dou maior valor cgi custo benefício para algumas situações então renomeio magno.srv ok vou dar a permissão porque eu vou transmitir arquivos para cá então vou dar a permissão aí para liberar o acesso permissão dada servidor aqui vamos voltar lá agora e ver o que que dá magno.srv o nome do servidor ele vai pedir autenticação né que a gente deu admin admin feito pergunta se quer salvar não tá aqui meu servidor já está ativo dentro de um cgi então eu tenho o meu domínio certo tô usando https ó o https aqui é do domínio não é do servidor hoss ok então como eu tô usando o lexencrypt aqui para fazer o ssl então tá em cima do meu domínio então ó não fica aquela informação é um cadeado não seguro ou verde com não aqui tá 100% seguro ok porque o ssl é do meu domínio lembrando isso não esqueçam isso falo repito isso porque muita gente quer ir vai lá principalmente lá no resto da taueira eu vejo a galera lá pegar aí faz um pirateia um certificado que na realidade seis por meia dúzia vai ficar inseguro do mesmo jeito então quando você usa correto não tem problema 100% ah mas porque tu tá vamos pro outro browser aqui também o resultado é a mesma coisa vai pedir autenticação também né porque eu tô usando o básico que eu tenho de queijo dentro do CGI certo e o resultado é o mesmo aqui ó não tem eu vou até deixar os dois abertos aqui ó ok então tá aí um e outro ok então o servidor já está no ar já tem o meu servidor então já deixei aberto aqui o postman pra gente enviar um arquivo e ler o arquivo antes de eu fazer isso aqui vou explicar porque no vídeo anterior eu subi até arquivos de quase 2GB de tamanho ok a limitação pra que não te dê out of memory pra que eu não recuse de erro depende da sua estrutura ok como eu tô usando aqui um servidor compartilhado dentro de uma unidade de compartilhamento do como hostgate existe a limitação geral a limitação do hostgate aqui você consegue no máximo arquivos de 250 MB porque tá configurado lá no ambiente dele no PHP enfim coisas que não vai te não vou entrar em detalhes que são detalhes técnicos ok então o recurso depende da máquina por isso que no vídeo anterior eu consigo subir recursos até 2GB de tamanho por quê porque eu tenho uma máquina de 16GB uma máquina então o meu ambiente tá preparado pra suportar arquivos maiores entendeu então o out of memory não depende só de componente de áudio e build c depende da tua infraestrutura tem o costume de dizer que o software sem infra não rola certo mas infra sem software funciona perfeitamente ok então pra você ter um servidor bom você tem que depender da sua infraestrutura então como eu vou utilizar hostgate o limite máximo que eu consigo é 250 MB mas se eu pegar uma hospedagem com VPS é bom lá eu posso conseguir eu vou conseguir um tamanho maior entendeu tudo depende do hardware da tua infraestrutura ok então tá respondida até uma pergunta que me fizeram ah porque no seu ambiente claro porque no seu ambiente a máquina é de um jeito por isso que eu estou demonstrando aqui dentro de uma hospedagem é diferenciada fora da minha máquina pra vocês verem que não depende da minha máquina e sim da máquina onde tá hospedado o servidor ok então o servidor tá lá vamos aqui vou até pegar aqui o link né ó mesmo contexto vamos aqui ó no meu a URL é o meu evento lá chamei transfer ok é no post certo porque eu vou enviar um arquivo via post vou precisar do nome do meu arquivo mas antes eu vou botar logo content type que é que é o header que eu tô botando parâmetro é header content type certo já vou dizer pra ele que é um application com update stream que eu vou trafegar stream ok o nome do meu arquivo que ele vai gravar lá no servidor quando eu disser é assim embora eu carregue carregue aqui um nome xpto mas eu vou dizer pra ele gravar lá no meu servidor com outro nome ok já fiz isso pra não ver que é o mesmo arquivo então ó eu dei o nome x file name né que é o nome do meu da minha chave file name lá no meu servidor vou dar um nome aqui ó teste vamos ver qual é o arquivo que a gente vai carregar pra que eu possa dar extensão certo então vem aqui no body binário vou carregar um arquivo ok eu tenho aqui ó pronto eu já até criei uma pasta temp send que é com os arquivos com tamanhos ó tamanhos de arquivos pré-definido aqui pra não tá procurando então vou mandar esse primeiro ó 71k que é um pdf né então abro o arquivo carreguei aqui aí vou lá no meu header dizer que é teste ponto pdf ok vai ser o nome do meu arquivo vou até abrir aqui ó no meu servidor quando eu quando ele subir ó dentro da pasta api eu vou chamar teste ponto pdf ok se eu carregar aqui deu erro porque eu ainda não enviei o arquivo certo então vem aqui pro meu postman certo teste ponto pdf vou dar um send tá enviando enviou opa authorization not found fez bem aqui ó preciso da autenticação como lá no meu servidor tô usando basic authentication ó é admin a senha admin ok então vamos enviar de novo sucesso já foi lá já tá lá então se eu vir aqui ó teste ponto pdf e mandar recarregar ele vai abrir o pdf tá aqui até a fatura da embratel ok então já tem o meu pdf lá vamos enviar outro né então ó vou pegar esse vamos pegar um um binário um vídeo né tem aqui intro ponto mp4 aí vou dizer que meu header aqui o meu arquivo vai ser teste ponto mp4 ok eu vou até aqui voltar no linux ó dar um recarregar atualizar a página tá aqui ó já tem um teste pdf aqui ó isso aqui é lá no meu no meu hostgate certo então tá aqui ó já tem um teste pdf eu vou enviar agora o mp4 e vai ter o mp4 então ó teste mp4 vou até executar aqui pra vocês verem que não tem o teste mp4 mp4 ok não tem né então vamos enviar agora um teste mp4 enviando o binário né pra dentro do meu hostgate nem observeu o tamanho desse arquivo mas ele vai enviar pronto sucesso enviou então se eu vim aqui agora no meu mp4 aí tá lá puxou ó já tá aí ó mandar dar o play rodando lá no meu servidor ok então se eu for lá no meu servidor atualizar aqui recarregar ele vai ter agora teste mp4 24 mega foi ok vamos mandar um arquivo maior pra vocês verem pra gente fechar com com chave de ouro aqui ó no body vou pegar esse vou pegar ó a minha internet aqui deixa eu pegar um aqui cadê acho que 340 mega acho que se eu não me engano é esse aqui pegar esse aqui 340 vou botar aqui curso mp4 tá aula né aula mp4 certo vou mandar enviar deu 341 mega o meu hostgate acho que não é nem 250 é 350 o limite dele testa aí né então vai enviar mandei 4 vamos ver quanto tempo vai a demora também galera do envio depende da internet certo aqui na minha internet embora eu tenha uma internet boa mas o upload é uma negação infelizmente como aqui eu utilizo é claro a net claro né a estrutura da net aqui no meu bairro ainda é aqueles cabo cabo coaxial de 8mm 6mm se não me engano 6 ou é 8 o de cobre né não é o núcleo o cabo todo em si é só a parte de cobre então assim para o upload é limitado não tem quando chegar a fibra que tem aqui na região são internet de bairro então assim eu não gosto porque muitos não disponibiliza ip público então eu preciso do ip público então cair na net eu utilizo a net certo mas como eu não vivo enviando muita coisa não tem problema pra envio pra upload né mas pra o download até que é que é rapidinho então vamos ver quanto tempo vai durar aí né então 341 mega tamanho do vídeo né deixa ele carregar não vou parar é vou fazer esse vídeo aí o próximo vídeo vou dar continuidade a esse que eu vou fazer um cliente Delphi enviando esses mesmo arquivos aí vou criar passo a passo pra vocês vou deixar uma pré-estrutura pronta e a gente só vai fazer o código em si pra vocês verem também que não tem diferença pra você enviar muito simples muito simples mesmo então vou fazer pra vocês no no Delphi e também vou fazer no Lazarus o código vai ser o mesmo a regra vai ser o mesmo então não vai ter problema vou até depois dar um CTRL C CTRL V no Delphi e vou usar Lazarus Windows né pra gente fazer um teste vou começar até pelo Lazarus como Lazarus aí a gente começou com Lazarus o próximo vídeo vou começar com o cliente Lazarus Windows e depois vou fazer Delphi Windows também pra vocês verem um ou outro tem um cliente simples pra enviar arquivo pro servidor ok então tá indo aí enviando ainda não deu erro não retornou nenhum erro então é sinal que tá indo bom aqui o que que acontece quando você envia ele primeiro carrega o vídeo aqui depois envia então se eu for lá no meu postgate dá um atualizar ainda não chegou aqui nem criou o nome do arquivo que ainda não recebeu aqui então carregar ó então não criou aqui aula mp4 ele tá ainda carregando nessa estrutura ok eu não me recordo se é 200 que eu vou saber agora se a limitação desse meu hostgate dessa minha hospedagem é 250 MB ou 350 MB eu acho que é 350 eu até iniciei com 250 mas é acho que é 350 MB eu nunca fiz um teste real mas o teste real vai ser agora eu sei que acima de eu fiz um teste com 400 ele não aceita porque é a limitação do servidor lá na hostgate ok mas vocês podem contratar lá na hostgate um VPS dedicado lá Linux e lá vocês montaram aí vocês tem a limitação boa de vocês aí vai lá o tamanho que quiser praticamente entendeu então sem problema quanto a a estrutura em si o software em si do servidor e o software para o envio não há alimentação a limitação é do hardware certo não é do software ok deixa ele carregar aí enquanto ele carrega aí vou até fazer um teste aqui para vocês verem Brasil banda larga vou dar um teste aqui na minha internet hoje e olha que eu estou enviando então a latência as coisas vai ter que dar uma caída ó aqui a latência por um PTT aqui mesmo vizinho ao Fortaleza é de 19 tá ruim a internet aqui tá ruim 200 e é de 500 mega o que a gente paga então tá recebendo agora embora também porque tá enviando né mas é mesmo assim era pra dar uns 300 e pouco então ó agora o upload nunca muda o meu upload aqui é de 30 é pra ser 30 gig 30 mega 35 mais do que isso não vai era pra ser pelo menos 50% se é 500 era pra ser o upload 250 mas não tem condições a estrutura do meu bairro não tem então deu ó 194 pra download e 36 pra upload embora seja pago 500 mega aqui ó refazer de novo o teste pra pra fazer aí você pode até dizer que ah você tá usando o iPhone não aqui é tudo cabo porque até mesmo eu moro vizinho uma subestação de energia a interferência no Wi-Fi é muito grande então só uso só uso internet cabeada e porta giga então não tem problema de era pra dar uma velocidade até boa mas tudo bem faz parte aí do do que você contrata do que recebe isso aí é a nossa estrutura nossa internet no Brasil entendimento é uma qualidade péssima mas a gente tem que sobreviver com o que tem então ó já enviou 241 mega vamos lá no nosso servidor então desculpa aí o erro no início do vídeo que eu disse que a limitação do do hostgate lá era 250 mega mas é 350 mega então ele subiu um vídeo 333.28 então se eu vim aqui no meu browser e voltar até aqui é aula mp4 né também aqui aula ponto mp4 já carregou olá a todos estamos aqui de volta para mais uma aula show de aula entendeu então vai tá aí subindo então a limitação é 350 mega não é não é 250 então você pode subir aí até 350 mega vai te atender muito show de bônus então vou até apagar isso aqui para não deixar aí do servidor ok vou confirmar aqui então apaguei deixei só o meu servidor ok então galera tá aqui funcionando perfeitamente o próximo vídeo vou vou criar dois clientes assim o que a gente usa no dia no dia a dia porque isso aqui geralmente todo mundo diz ah porque na teoria tudo é bonito no post mas quando a gente vai para o código mesmo aí embaraça então na próxima aula eu vou fazer um cliente Lázaros consumindo esse servidor enviando arquivo e um cliente Delphi o mesmo código de um para o outro vou dar até um ctrl c ctrl v para ver para vocês verem que quando você utiliza o genérico que você não está preso a b c d tudo é mais fácil ok galera então se gostou deixa o joinha se não gostou pode deixar o dislike faz parte da democracia ok então fico por aqui meu muito obrigado e até a próxima